Cê tá doido, filho? Agora tem tempo que eu não passo aqui, ó. Aqui tem tempo, nossa. Aqui é onde pega pra ir pra Tente Novo, ali, ó. Passei Tente Novo, ali pra trás. Daí pra trás vai pra Catité. Catité é Brumado, lá. E aí aqui vai lá pra... O bom Jesus da Lapa. Lado lá. E a última vez que eu passei, eu trabalhava no mesmo. Cê tá doido. Vai uma horinha, hein? Cê tá doido. Essa serrinha aqui é fortezinha. Serrinha de Tente Novo, que eles falam, né? Os pedregulhos. Cê tá doido, cara. Cê tá doido, moço. Olha isso aí. E aí, ó. Pra vocês terem uma noção aqui, ó. Cochinha daqui, ó. Ih, 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 ih. Acho uma gareta de contra, meu Deus do céu. É de Arancão, né? Trombidor. Nossa, pertinho lá, moço. Os paredões. Imagina quanto que eles não demoraram pra fazer esse trecho aqui, né? Alvando nessas pedras aí, pra diminuir a aderência da pista. Diminuir a inclinação aí. Cê tá doido. Cê tá doido. O que que aconteceu aqui? Incidente, será? Óbvio, acho que não é. Não tinha ninguém sinalizando de óbvio. Cê tá doido. Cê tá doido. Não, acho que ganhando. Acho que é um acidente, né? Certeza. Certeza de verdade. O acidente é o ônibus quebrado. Vamos ver. Unhinho aqui, paradinho. Ônibus quebrado. Só pode. É. É nada. Achei que tava quebrado. Parabéns, eu tô com o ônibus, mas não é, né? Quebrou o busão. O boi daqui é isso, ó. Não tem o... Acostamento, não tem nada. Aí agora quebrou aquele lugar que não pega sinal. Pelo menos tá vivo, né? Da Tim, os outros talvez peguem. Cê tá doido, hein? Chores que é de vir. Já pensou cê é da noite? Agora bem embaladão. Deus o bem, né? É bom nem cansar, né? Tô com a minha lona lá, ó. É que tem um balão. Super fantástico, amigo. Que bom estar contigo no nosso balão. Tô feliz por isso que tô aqui. Vim, eu tô com a minha lona nesse balão. Vim, eu tô com a minha lona. Eu tô com a lona lá no balão. Lando da lona. Aí botou uma lona por cima ali, tipo, tá errado, né? Porque a da frente tem que ir por cima e dar de trás, né? Pra cobrir ali e não tá esse negócio de barroar a lona, né? Mas como a lona da frente tinha tudo rasgado, tipo, eu nunca tinha abrido ela, né? Porque as carradas que eu tava carregando, eu só abri ela em cima, né? Tipo, aí não... nunca abri ela. Eu vi que ela tinha sido rasgadinha, mas tinha uns rasgadão, na verdade. Aí eu abri ela lá na frente, botei uma outra lona por trás, ela pensava que era boa e grandona. Só que eu ratiei, né? E aí eu abri ela lá atrás, a próxima agora é o cara sabe. E aí eu abri ela atrás, daí bota a outra grandona na frente. E aí ela vai por cima, daí não faz mais aquele balão lá. Do... do fantástico. Vamos. Tá mudado. Legal de curir. Cês tá doido, meus amigos. Tô aí pra tomar um cafezinho, um espanheiro, um acento pretinho. Passando bom, já. Bom, Jesus, tá lá com a dívida. Um lugar que eu sempre tive vontade de ir e nunca fui. Fui aqui, ó. Nessa pedra aqui, ó. Toda vida que ele vai pra pra dentro, né? Ali tem... Tem um piozão aqui, ó. Aí essa pedra contorna o rio aí. Tem uma máquina quase parada em cima da pista, meu Deus. Dá um... A balade, ó. Aí. Não, não é, não. Tá um piozão aqui. Tem um piozão aqui. É um piozão aqui. É tipo uma igreja dentro da pedra, deve ser top lá, olha fizeram uma ponte mais alta, a última vez que eu passei e vi a ponte era retinha, que loucura, parece que estão pegando um viaduto por céu, olha, você está doido aqui, e olha o meu balão, eita, velho, vamos dar, a gente vai ali agora São Félix do Coribi, do Coribi, Santa Maria e Coelharada, vamos dar, tem que botar um gratuito, esse meu vidro, no caramba ali do, no trilho ali do vidro, eu sei lá como é que fala, você está doido, eu e o garotinho, arrochando o carro, olha a moça do céu, o meu dele está vendido para o agostamento, você está doido, é bicho que feia aí, olha, ai 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 ai, ele carregou um monte junto comigo lá, daí... mais um foguinho queimado, aí ele saiu o primeiro, mas daí ele me esperou, daí até a correntina ali e teve espelho. Esperou eu umas duas horinhas ali até chegar. Cheguei em Quarentena era onze e meio, acho que era, onze horas em ponto cheguei, e aí almoçou ele aí. Aí ele conhece aqui que nem a palma da mão dele, ele foi até meia hora. Tá sendo o meu, como é que se diz, meu guia. E pra cá eu nunca tinha vindo, né? Nunca tinha passado por aqui. Primeira vez. Primeira vez. Eu, que boazinha, estrada aqui pra noite. Só pega um retão lá do... Do cabruco lá, olha, dá um cem km de reta que, meu Deus do céu, sem nenhuma curva. Sem acostamento, pista simples, olha que pegadinho. Carreta de quatro, quatro. Vista simples, sem acostamento, carreta vindo, aviations contra. Ponto, né? Não é nada ligado. Eles levam o retrovisor do cara. Chega daí. Agora vamos achar, falta uns 230 km pra chegar no... 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 Né? No Brasília. Nossa, eu mudei a... arrumei lá, tinha que ver a ponteira, meu Deus do céu, muda completamente bom. Antes de ficar aquele ronco embaixo da galina aqui por causa da sampona quebrada, meu Deus, parece um ronco meio xoxo, sei lá. Que estranha. Parece um caminhão... Batendo o... Batendo o motor, sei lá. O motor está malperado. Finture. Em um caminhão. Tio. 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 Tchau, tchau.